Vamos ver, vamos ver Amar e Salazar L.A.B K.J. disse que o Amar ia partir isto tudo Vamos ver o que é que o Amar L.A.B 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 E comprova essa tese, brother Só tu sabes o que és, brother E dá forma a tua tese Yeah Quando eu para a Bosse Chacaré da Lacoste Nada até dar à coste Vou viver like a Bosse Vou viver like a Bosse Vou viver like a Bosse Saio para a rua, cuspido e na bolsa Enrolo uns amigos da onça Eles querem que eu finja que os ouça Sê-me que o espírito da coisa À espera que a lírica torça Ou com o colher promissor Ganafa-me no visor Fecha o cu da tua dama E abre o olho a promotor Só dou cana no vigor Tô com a cana no vigor E uma grama no vapor Ela campa no pavor Fica atento ao paladar Que a seguir ao salazar Não vem Marcelo Caetano Sei que há tempo para calar Quem não se está para ralar E acha que eu não vou ladar Mas já estou a preparar A parcela deste ano Para bater o meu recorde Porro como o Cristiano Mas como nunca visto ano O que eu faço é é viciante E a vida sem da caixa em faixas Não me encaixa em caixas Estás em taxas baixas Não sou gasto graxa Escreve em casas rascas Para ter pasta em pastas Como as em vagas Foto gasta gasta Águas passadas Não movem moinhos Que o passado dos anos Só somem suínos Se era um problema E já não é problema Então não há problema Problema seguinte Fumo como um marroquino Porque aqui o lema é requinto Se o tema são escolhas Boy passa umas folhas Não há outra escolha Vou tirar o vinte Escolhi o que é difícil Vejo muito fogo de artifício Mas nunca vi míssil Então mantenho fogo Na ponta do pensil O que para mim é arma Para ti não passa do utensílio E o que para ti é karma Para mim acaba Por ser mais que apenas um princípio A chillax alazá Neste back to back Vou abanar o patamar Sem ter um leque no deck Um quarto século do vida Muito rap na back Para quem percebe da fete Ninguém compete na track Quando eu paro é para a posse Chacaré da Lacoste Nada até dar a posse Fixo mano Vou viver like a posse Vou viver like a posse Muito bom pá Muito bom Muito bom Muito bom Pá próprios estes dois Fortíssimos caralho Tanto um como o outro Muito bons versos Muito boas barras Pá curti Boa da cena O Amar O Amar Teve muito forte ali Com aquele flow Salazar mandou ali Umas barras muito fortes também Pá muita fixe meu Curti imenso da cena Acho que está muito apesado Eu gosto deste estilo É o meu estilo de rap Isto basicamente Este é God Trip É o meu estilo de rap Pá fixe meu Muita forte Muita forte Muita forte mesmo Muito bom